Fala aí galera, gostei de voltar com mais vídeo, dessa vez pessoal vou estar trazendo aqui uma notícia urgente para vocês Que provavelmente a gente pode ter a volta do Shanks X amanhã no jogo, mas antes de começar aqui vamos dar as salas habituais Então se vocês quiserem um salve deixando nos comentários para eu mandar nos próximos vídeos Então vou começar mandando um salve para o VK Ragnar, estava até julgando com ele ontem na hashtag bad Então muito obrigado aí pela força, um salve também para o Quinto Imperador, um salve também para o Bruno Lucas, sempre está dando força aí no canal E um salve também para o Arte Alcântara, muito obrigado aí sempre pela força de vocês E também antes de estar começando aqui já vai deixando o gomo no like pessoal, vamos tentar chegar na meta de 600 likes E também eu já queria agradecer porque a gente acabou de atingir a meta de 28 mil inscritos Então pessoal, muito obrigado sempre pelo apoio e pela inscrição aí de vocês Estou aí com a meta de pelo menos chegar a 30k antes do final do ano, vocês acham que conseguem aqui no canal Eu acho meio difícil né, estar bem em cima Mas vamos tentar pessoal, não custa nada, mas de qualquer forma aí eu já agradeço sempre aí pela força de vocês, tá bom? E se você é novo no canal, se inscreve aí para vocês não perderem nenhuma novidade aqui no Office Bounty Rush, tá bom? Porque qualquer coisa que lança aqui no jogo, eu trago aqui para vocês Mas pessoal, no vídeo de hoje aqui vamos falar sobre a possível volta do Shanks X ou Canelas X para os mais íntimos Então gente, eu já quero explicar aqui porque eu estou fazendo esse vídeo Porque também muita gente está falando que o Shanks X pode estar voltando aí amanhã para o jogo para a gente estar sumonando, tá? Até me faz nos comentários se o Shanks voltar amanhã vocês vão sumonar ou não Quero saber aí se vocês ainda querem sumonar ou não Mas de qualquer forma gente, é o seguinte, se você não sabe, recentemente foi anunciado o novo filme de One Piece Red Que é um filme que eu estou muito hypado aqui e se vocês não viram um teaser que lançou ontem junto com o episódio 1000 de One Piece A gente tem confirmado que o Shanks vai ser o protagonista desse filme, tá? Se vocês quiserem mais informações sobre esse filme, pesquise aí ou me sigam lá no Twitter Eu sempre deixo aqui minha arroba, eu sempre estou aí atualizando as notícias de One Piece Então me segue lá, eu sempre estou postando atualizações desse filme Eu sempre deixo o meu user aqui na descrição, ok? Então fiquem à vontade Mas de qualquer forma, pessoal, foi confirmado que a gente vai ter esse novo filme de One Piece Red Que, digamos assim, vai ser relacionado ao Shanks, tá bom? E dito isso daí, pessoal, se a gente entrar na página aqui do One Piece Mount Rush oficial do Twitter A gente pode ver aqui vários RTs aqui referentes a esse novo filme de One Piece, né? One Piece Red Então vocês podem estar vendo aqui que na página do One Piece Mount Rush a gente tem vários RTs A gente tem vários merchandising, digamos assim Então a gente pode ver que o jogo aqui sim está entrosado com o marketing desse novo filme, tá? O filme vai lançar só no próximo ano, seja em agosto Mas de qualquer forma aí, eles já estão meio que começando a fazer o marketing, tá? E além disso, pessoal, eu já quero também trazer a notícia pra vocês Que amanhã, quando acabar esse pré-lançamento aqui da campanha do episódio 1000 de One Piece A gente vai ter finalmente 50 diamantes que a Bandai vai dar pra gente Fazia tempo, né, pessoal, que a Bandai não estava dando 50 diamantes em um novo evento pra gente Eu acho que faz aí, sei lá, desde o aniversário de dois anos e meio Então, confirmadíssimo que amanhã, duas horas da manhã Acabar o banner do Zoro e do Kijunigashima, a gente vai ganhar 50 diamantes E além disso, pessoal, como vocês estão vendo aqui nesse cardzinho aqui Que tem aqui o presente de 50 diamantes A gente tem o Shanks do lado Ah, Gotenzinho, então tu tá me falando que o Shanks X vai vir só por causa que ele tá aí nesse banner aqui dos 50 diamantes É, gente, na verdade, isso aqui é uma das pistas aqui que me levaram a crer que ele pode vir amanhã, tá? Então, por exemplo, pessoal, na campanha dos Mugiwaras, a gente tinha o Luffy Onigashima junto com o banner aqui dos 50 diamantes Então, foi meio que uma campanha relacionada ao Luffy Onigashima que ele acabou voltando no evento dos Mugiwaras Day, tá? Então, eu acho que pode ser também um indício que a gente tem o Shanks aqui nesse banner dos 50 diamantes Pra ele acabar vindo nessa nova campanha que pode ter do filme de One Piece, tá? Além disso, a gente tem outras pistas muito interessantes Porque o Shanks já faz tempo que chegou aqui no jogo Vamos lembrar que a última aparição dele foi em março, justamente no aniversário dele, tá? Então, a gente já tem um tempinho que ele não aparece aqui no jogo E também, pessoal, essa data aqui, mais ou menos final do ano, final de novembro, começo de dezembro Que, habitualmente, a gente pode ter a volta dos personagens X, tá? Vamos lembrar que ano passado a gente teve a volta da Big Mom X, do Barba Negra X e do Shanks X Mais ou menos dessa data Se eu não me engano aí, foi em um evento aí de milhões de downloads, tá? Que eles acabaram chegando Então, mais ou menos dessa época, acabaram voltando os X do ano passado Então, eu acho que pode ser uma ótima oportunidade pelo calendário de estar voltando outros X, tá? Até que vocês perguntaram, vocês, quando é que vai voltar o Roger ou o ODX? Então, pessoal, sempre falo pra vocês que provavelmente a gente teria a volta de algum X agora no final do ano E agora, com essa campanha do Shanks, a gente pode estar vendo aqui que a página do One Piece Mountain A gente tá muito engajado, digamos assim, nesse marketing desse novo filme de One Piece Então, eu acho que seria uma oportunidade muito boa de estarem trazendo de volta o Shanks X Como se fosse uma campanha especial desse novo filme de One Piece, tá bom, pessoal? Então, vocês também devem estar perguntando Ah, você tem que entrar e não vai ter mais o Luffy ou o Negashima? Calma, pessoal, o que eu acho que eles podem estar fazendo aqui, eu acho bem plausível É estar trazendo, digamos assim, essa campanha do One Piece Red E também estará trazendo separadamente a campanha do episódio 1000 de One Piece Então, a gente teria o Shanks X de volta E também teria o Luffy ou o Negashima de volta na campanha do episódio 1000 de One Piece No banner, quer dizer, do episódio 1000 de One Piece, tá? Então, eu acho uma opção bem viável, tá, pessoal? Porque já tem muita gente comentando sobre isso Que o Shanks vai voltar, que ele pode estar vindo amanhã no jogo, tá? Mas, de qualquer forma, pessoal, tenho certeza que amanhã, às duas da manhã Na atualização, a gente vai ter várias coisas novas, tá? Porque é quando acaba a pré-campanha do episódio 1000 Então, como eu falei pra vocês Provavelmente aí a gente vai ter um banner novo do episódio 1000 de One Piece, tá? Então, me falem nos comentários se vocês estão ansiosos aí pela volta do Shanks X ou não Se vocês não querem mais ele Mas, de qualquer forma, pessoal, é muito legal também Desse novo filme de One Piece aqui, né? Eu espero que o jogo aí traga mais eventos de filme de One Piece Até porque muita gente perdeu o último evento de filme que a gente tinha aqui no One Piece Watch Rush Que foi do Stampede, né? Então, a gente perdeu também a oportunidade de estar pegando o Douglas Bullet Vamos lembrar que o Douglas Bullet é um personagem aí que somente aparece em banners de filme Então, muita gente perdeu o Douglas Bullet e não conseguiu ele, né? Então, eu espero que futuramente, com esse novo anúncio aí do filme de One Piece Red A gente pode ter mais eventos de filmes de One Piece, tá bom, pessoal? É um filme que eu tô bem ansioso, como vocês podem estar vendo aqui Vai ser um filme relativo ao background do Shanks, né? Então, a gente pode ver, talvez, no futuro, um novo Shanks aqui no jogo Eu acho que seria bem interessante, né? Um Shanks mais novo Então, eu acho que seria muito legal a gente ver aqui no One Piece Watch Rush, né? A gente pode ver também que a gente tem confirmado uma nova personagem aqui no filme, né? Que deve lançar também, se a gente tiver uma campanha aqui no One Piece Watch Rush Então, eu acho que seria muito interessante aqui Também pra promoção do filme que eles trouxessem algum personagem novo De uma piece do filme quando lançar no próximo ano, no dia 6 de agosto, né? Falta um pouquinho de tempo, mas, de qualquer forma, a gente tá no caminho, né, pessoal? Então, gente, só resumindo aqui que amanhã, às duas da manhã, na atualização A gente pode ter aí o Shanks X de volta do jogo Então, se vocês estão guardando diamantes pra deixar ele lá, eu sei Pra pegar ele pela primeira vez Pode ser uma boa oportunidade dele vir pro jogo, tá? Quanto diamante vocês vão ter pra sumonar ele, pessoal? Eu acho que não vai precisar de tantos diamantes, tá? Se eu não me engano, a última vez precisou mais ou menos de 400 diamantes Pra estar tendo ele garantido, né? Porque ele já é um X antigo É o X mais antigo junto com o Barba Negra Então, eu não acho que eles vão colocar aí uma quantidade muito grande aí Pra você ter ele garantido, tá bom, pessoal? Talvez aí, talvez 300 diamantes, 400 Pra você ter ele garantido, tá? Porque ele é um personagem antigo Ele é o X mais fraco pra mim Mas, de qualquer forma aí, quem gosta de colecionar X Eu acho que pode ser uma ótima oportunidade de estar pegando o Shanks, tá bom? Então, galera, basicamente é isso Se inscreve no canal se você é novo Pra vocês não perderem nenhuma novidade aqui no Office Watch Rush, tá? Se você gostou do vídeo, deixa o gol com o like Pra eu trazer mais vídeos de notícias aqui Que saíram de última hora aqui pra vocês, beleza? Então, galera, basicamente é isso Fiquem com Deus e até o próximo vídeo Fui!